Pessoal, hoje o nosso canal vai dar uma excelente dica pra quem gosta de militaria, kits, plásticos de modelismo, manuais, livros de guerra, etc. Um amigo nosso, piloto, o João, está organizando uma feira do acervo dele aqui na Pompéia, em São Paulo. O link se encontra aqui na descrição pra quem quiser chegar lá. O WhatsApp dele também se encontra aqui na tela, ele despacha para todo o Brasil. Aproveitem porque como esses itens são de coleção, só tem um exemplar de cada. Então, chegou, viu, gostou, compra logo antes que outra pessoa aproveite a oportunidade. A feira vai até domingo. Bom feriado, boa Páscoa pra todo mundo. Legenda Adriana Zanotto